E agora, com vocês, Taryn. E agora, com vocês, Taryn. E agora, com vocês. E agora, com vocês, Taryn. E agora, com vocês, Taryn. E agora, com vocês, Taryn. E agora, com vocês. E agora, com vocês. E assim, nós estamos terminando mais um programa do Jô. Boa noite a vocês. Muito obrigado. A vocês em casa, obrigadíssimo. E a todos, um beijo do Gordô.